Após ficar 5 semanas na mina Buckland e cavar mais de 30 metros, Andy ainda procura o bolsão de ouro que possa finalmente pagar o salário da equipe. Eu falei pra ele, ó, abastei sua droga da escavadeira, chegou aqui e ficou sem combustível. Agora eu tenho que voltar pra abastecer, isso tá me deixando irritado. Que beleza, lugar muito bom pra estacionar, né gente? Bem na frente do tank. Essa porra é um estacionamento não! Tem alguém na escuta? Quem foi que largou essa picape na frente do tank de combustível sem a chave? Eu quero isso fora daqui agora! O que foi aí? Quer saber? Já deu, eu não aguento mais. Pra mim já chega. Chegou nesse ponto? É sério? Isso é ridículo! Eu fico lá embaixo escavando, com as paredes desabando, as bombas de água paradas, essa vara que já era. Eu tô fora. Não, espera um pouco. Andy! O que que tá acontecendo, hein? O Andy deu fora. É, por essa eu não esperava. Você podia falar com ele, Dave. Eu acho que não vai dar. Pra ser sincero, eu já não sei o que fazer. Olha, eu também não sei o que fazer. Mas eu sei que a gente não vai pegar nenhum ouro se continuar se explodindo. Tá? E se a gente se desunir, não vai ter mais nenhuma chance. A gente já não tem mais chance. O Andy foi embora. Eu posso seguir o plano dele por um ou dois dias, mas e depois? Nós perdemos o Fred, perdemos o Andy, e eu vou ser sincero. A gente perdeu a equipe, e sem ela, não vai dar. A gente tem que saber quando é melhor parar. Eu te amo como irmão, mas dessa vez... Não, você não. Eu tenho que ir. Você não. Você sabe que eu não vou conseguir sem você, Dave. Boa sorte, cara. Não, não. É sério? É sim. Ah, qual é? Não, eu tenho que ir. Foi mal. Não, eu tenho que ir.